Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da relação entre a ciência e os valores humanos. Nós vamos basear principalmente nos escritos de Hugh Glessey, um professor de filosofia que trabalha bastante no Brasil, com projetos no Brasil relacionados à agroecologia e à filosofia da ciência, de uma maneira geral, e sua relação com a sociedade. Normalmente ele é considerado como um filósofo engajado, porque ele participa das discussões sobre as questões sociais relacionadas à ciência também, os movimentos sociais, como eles participam também. Então nós vamos começar conversando sobre essa relação entre os valores e atividade científica. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade dos cientistas e dos investidores na ciência. E nós vamos conversar também um pouco sobre avaliações de risco de desenvolvimento de novas tecnologias. O principal livro do Hugh Glessey, normalmente utilizado, chama Valores e Atividade Científica. Ele publicou em dois volumes, um e dois. Então eu vou trazer um pouquinho as definições que ele coloca. Primeiro ele fala assim, qual que é o conceito de ciência? Ciência, ele fala que é uma investigação empírica sistemática. Ou seja, você propõe uma metodologia de pesquisa, que vai ser avaliada pelos pares científicos, e segue a sua investigação de acordo com essas regras, de acordo com essa metodologia que é considerada adequada. Ele é um conceito amplo, porque o Hugh Glessey não coloca simplesmente o único tipo de ciência como quantitativa. Ela deve ser empírica, ou seja, ela deve olhar para o mundo, se basear no que nós observamos. Mas ela pode ser tanto quantitativa, ou seja, coisa que a gente pode contar, quanto ela pode ser também qualitativa, relacionada às emoções das pessoas, a interpretação que as pessoas fazem, relacionada a formas, a estética, e outras coisas que a gente não consegue quantificar exatamente. Mas precisa ser empírico, ou seja, precisa ser em relação a coisas que nós conseguimos observar, e precisa ser sistemática de seguir uma metodologia adequada, que pode ser seguida por outras pessoas depois também. E o propósito da ciência seria promover o bem-estar humano para o Hugh Glessey. Se a ciência não está promovendo o bem-estar humano, então teria alguma coisa de errada com o objetivo geral da ciência. A ciência teria certos componentes. Então, primeiro, ela teria que ter a confirmação empírica, ou seja, você propõe uma teoria, mas você tem que validar ela com o que você observa. Ela tem que ter consistência lógica, ou seja, as relações de causa e efeito, se é uma coisa, então não pode ser o oposto dela, ou pela questão de coerência lógica. Ela tem que ter poder explicativo, ou seja, explicar o processo das coisas que a gente vive, e, de preferência, ela deve ser simples. Porque, assim, quanto mais complexa for uma teoria, mais chance ela tem de ter alguma falhazinha, alguma coisa errada. Então, se você tem duas teorias, as duas conseguem explicar a mesma coisa, mas uma delas é mais simples, é melhor nós escolhermos a mais simples, porque ela tem menos chance de, dentro de toda aquela caldeia causal de explicação, ter alguma coisa que está equivocada. e ela possibilita aplicações práticas das teorias confirmadas, porque normalmente é o caminho para a gente conseguir entender as coisas que estão acontecendo no nosso entorno e desenvolver tecnologias também. E a ideia da ciência é que ela aumente cada vez mais o nosso entendimento do mundo. Então, ela faz parte dos objetivos da ciência, da atitude científica, de tentar explicar domínios cada vez maiores, cada vez mais coisas que nós experimentamos. Nada poderia, o Hugh Glass fala, nada escapa, deveria escapar da possibilidade de ser analisado pela ciência. O que a gente quer ter é uma visão cada vez mais ampla. E é um pouco isso que eu falei. Experiência humana, ela pode ser analisada pelas investigações científicas. Não teria nada que falar assim, ah, esse campo de experiência humana, investigar isso não é parte da ciência, deixa isso para lá. Não seria científico. O Hugh Glass acha que a gente não poderia pensar assim. Fiz esse diagrama aqui com vocês para a gente tentar entender um pouquinho mais certos conceitos que o Hugh Glass propõe relacionados aos valores de atividades científicas. Então, nós temos a experiência humana, que nós já vimos que tudo o que acontece na experiência humana poderia ser, em tese, analisado pela ciência. Então, nós temos as pessoas, as casinhas, os lugares que as pessoas vivem, a natureza, o céu, o chão, tudo. Existe uma estratégia, porque como é muita coisa que acontece na experiência humana, nós temos que priorizar. O que é mais importante para nós pesquisarmos? Então, e como que nós vamos pesquisarmos? Qual que é a maneira legítima? Essa é a estratégia científica de pesquisa. Então, depois que escolher o que e como, propõe-se as teorias, e nós usamos os nossos valores cognitivos, ou seja, o nosso poder de raciocínio lógico, para tentar verificar se essas teorias procedem. E aqui embaixo nós temos os valores sociais, que vem aqui e você pergunta, onde que entram os valores sociais na prática científica? Então, seguindo aqui o nosso esquema, escolheu-se alguns itens para se pesquisar, que eles seriam mais prioritários, e como pesquisar. Aí propõe-se as teorias, verifica-se elas, tanto passe a análise e verifica-se a teorias usando valores cognitivos, e a ciência, como uma característica especial dela, é que ela deveria ser imparcial, ou seja, ela não deveria deixar os valores sociais, aqui, influenciarem a verificação das teorias. Ou seja, a verificação da teoria deve ser baseada apenas em valores cognitivos, checando, confirmando eles com a experiência humana, para ver se a teoria está válida ou não. Isso que nós já um pouquinho, já conversamos, relacionado ao que o ao método, por exemplo, e ao Pierre Bourdieu, é relacionado ao desinteresse, que o cientista não pode usar os seus valores sociais para tender a falar que a teoria é válida ou não. Isso também, tanto para o cientista, se ele tiver, se os seus valores influenciarem, por exemplo, quanto os valores sociais, por exemplo, dos investidores, que estão investindo na pesquisa. O investidor gostaria muito que a teoria fosse verdadeira, mas a gente tem que, o cientista tem que tentar ser imparcial, e não deixar isso influenciar o resultado do experimento científico. Lógico que isso é um ideal, na prática, as coisas podem acontecer diferente. Bom, a autonomia, que também seria um ideal da ciência, seria que se esses valores sociais também não influenciassem a escolha do que vai ser pesquisado e como seria pesquisado. Então, seguiria aquele ideal que o que o Gilberto falou, que deixar a ciência ampliar cada vez mais, o que que definiria o que e como pesquisar, esse objetivo de ter uma visão cada vez mais abrangente, mais completa da experiência humana. Então, seria os cientistas, a comunidade dos cientistas seria autônoma, seria autonomia para escolher o que vai pesquisar, como que vai pesquisar, e assim, ter uma, conseguir falar assim, olha, tal assunto aqui não está sendo muito pesquisado, ou ter uma abordagem de pesquisa que ainda não foi feita. Então, vamos seguir por aqui, porque vai ajudar a ampliar o entendimento humano sobre o mundo, sobre a experiência do mundo onde a gente vive. Isso seria o que o Glass chama de autonomia. Novamente, um ideal, então, dessa forma, usa-se apenas os valores cognitivos para avaliar de uma maneira mais imparcial o que ainda falta escolher da experiência humana e como que deveria ser a melhor metodologia de pesquisa. Porém, o que o Hugo Lester fala é que, na prática, não existe autonomia. Os valores sociais, seja do cientista, da sociedade onde vive, dos investidores, do governo, eles selecionam, sim, o que é prioridade para pesquisar e também sobre o como pesquisar também, escolher qual é a metodologia de pesquisa. Então, não é simplesmente algo feito pelos valores cognitivos do cientista, não é esse objetivo. E a gente poderia pensar um pouco dentro da ideia do Pierre Bourdieu que, tudo bem, a autonomia continua sendo um objetivo, os cientistas tentam ter um certo grau de autonomia, mas o que o Hugo Lester argumenta é que cada vez mais a ciência tem menos autonomia, porque ela vai depender especialmente do investimento para pesquisa e esse investimento vai direcionar tanto o que pesquisar e também sobre como pesquisar. Bom, agora, outro ideal que o Glesser coloca seria o de neutralidade. Tudo bem, então os valores sociais estão influenciando o que e como pesquisar, mas o ideal era que esses valores sociais pudessem contemplar todos os grupos sociais, e não simplesmente um grupo das pessoas mais ricas da sociedade, por exemplo. Então, por exemplo, as pessoas mais pobres poderiam também ter voz na escolha sobre quais aspectos da experiência humana deveriam ser pesquisados, sobre como eles deveriam ser pesquisados para atender os seus interesses. Ou seja, já que o ideal da ciência é aumentar o bem-estar humano, deveria ser aumentar o bem-estar de todas as pessoas. Isso é um pouco o que o Rio Glesser fala que é o ideal democrático da ciência, uma ciência que contribua para todos, que envolva todos na discussão sobre como fazer ciência. e aí seria um pouco da ideia de neutralidade. Ou seja, ela continua sendo imparcial, a gente sabe que ela não é totalmente autônoma, mas tentar pelo menos ser neutra, ou seja, de contribuir para todas as pessoas. Porém, não é isso que o Rio Glesser acha que está acontecendo na sociedade. Ele considera que existem alguns grupos específicos que têm uma voz maior para definir o que e como pesquisar. Por exemplo, ele coloca a questão do capital privado das empresas que têm um papel cada vez maior no financiamento da ciência, principalmente da ciência voltada ao desenvolvimento tecnológico, que vai definir o que deve ser pesquisado e como deve ser pesquisado. E mesmo os governos também, eles teriam como a tendência de se aliar aos interesses no capital privado na medida em que o governo teria muitas vezes um interesse maior em estimular o desenvolvimento econômico do país. E aí, com isso, alguns grupos ficariam marginalizados, por exemplo, comunidades pobres, comunidades tradicionais, e teriam menos voz nessa escolha. Isso seria um problema, já que a neutralidade seria um ideal científico, e que na prática ela estaria cada vez menos acontecendo. Quando o... Estão fazendo um resuminho, quando o... O Guilherme fala da imparcialidade, ele está falando que as teorias devem ser julgadas apenas com valores cognitivos, então ela não utiliza os valores sociais para aceitar ou para rejeitar uma teoria, e isso é muito importante para o Guilherme defender que a ciência continue fazendo isso, para que a eficiência da ciência, a credibilidade da ciência continue mais forte. Só que a ciência pode estudar valores sociais para o Guilherme, ou seja, os valores sociais podem ser objeto de pesquisa, mas elas não... Mas os valores sociais não devem definir se a teoria é verdadeira ou não. vão ser todos os valores sociais, mas todos os valores cognitivos, para ver se a teoria sobre os valores sociais estaria correta. É lógico, sempre comparando com as evidências empíricas. Então, é isso. E a imparcialidade, ela em si seria um valor social, que é que as pessoas valorizam a ciência pelo fato da ciência ser imparcial. ou procurar na medida do possível ter esse ideal de imparcialidade. A maneira convencional de se fazer ciência, que o Guilherme chama de estratégia materialista, nós já vimos isso no texto do Boaventura de Souza Santos, seria uma ciência muito, principalmente, quantitativa, ou seja, que não, essa estratégia, ela não aceitaria dados qualitativos como objeto de pesquisa, é sempre de achar padrões de irregularidade, a ciência deveria ser descontextualizada, ou seja, não estudaria valores sociais, seria algo que seria válido, independente dos valores sociais, por isso ele chama de descontextualizada. No texto de leitura dessa semana, do Gil Glessen, ele até usa, em vez de estratégia materialista, ele fala, ciência descontextualizada, diretamente, tão importante que se tornaria para essa estratégia de pesquisa. E ela teria como principal ideal o controle da natureza, o desenvolvimento de tecnologia para melhorar a capacidade humana de intervir na natureza e moldar o mundo onde nós vivemos de acordo com os nossos objetivos. Sendo que esses objetivos ela não estuda, para qualquer que seja o objetivo que alguém queira. E como a estratégia materialista elas se tornam a estratégia dominante dentro da comunidade acadêmica, ao longo do século, inclusive, não de pouco tempo atrás. Então, certas outras estratégias que também seriam científicas acabam sendo pouco estudadas, pouco direcionamento de investimento para pesquisa, mas seriam importantes também para ampliar a capacidade humana de ter uma visão mais ampla sobre o mundo. Então, por exemplo, as ciências sociais, muitos processos e experiências humanas sociais elas não são quantitativas, elas são qualitativas e elas são contextualizadas, ou seja, elas valem dentro daquele contexto social que está sendo utilizado. Então, para a estratégia materialista, muitas experiências humanas sociais elas não entram como objeto de estudo, e elas são consideradas até parciais para a estratégia materialista porque elas precisam ser contextualizadas dentro do contexto cultural onde ocorre a pesquisa. A ecologia, a agroecologia, elas também seriam subestudadas porque, principalmente, o Hugh Glessen fala, porque elas trabalham mais na perspectiva de harmonia entre o ser humano e o meio ambiente e não de dominação, então, muitas vezes ela não vai ser para desenvolver uma tecnologia para dominar a natureza, mas vai ser mais uma outra perspectiva diferente. As tecnologias sociais também seriam subestudadas que são tecnologias para agricultores familiares, populações pobres, comunidades tradicionais, tecnologias que seriam mais fáceis de ser aplicadas a baixo custo e que, às vezes, as próprias pessoas poderiam fazer o seu aparado tecnológico, e que não teria muito interesse do grande capital privado de investir nesse tipo de tecnologia, por exemplo, a pessoa construir o seu próprio captador de energia solar para aquecer a água do banheiro ou então um agricultor familiar criar o seu próprio sistema de irrigação, comprar os itens e fazer, em vez de ter que comprar uma solução tecnológica pronta pronta, né, e principalmente essas tecnologias sociais são baseadas também no próprio conhecimento da população mais pobres, mais tradicional, porque eles vão se desenvolver nas suas próprias tecnologias também, né, e ganhando autonomia com isso. As doenças tropicais seriam menos estudadas do que a ciência dos países temperados, porque doenças tropicais normalmente estariam nos países mais pobres, né, e elas atingem principalmente a população mais pobre que não tem tanto dinheiro para pagar tratamentos, remédios, então interessaria menos a indústria de fármaco investir nesse tipo de tratamento desse tipo de doença. E o conhecimento tradicional, por exemplo, plantas medicinais, técnicas agrícolas tradicionais, né, que a princípio elas seguem os sistemas de conhecimento diferentes da estratégia materialista e por isso, né, muitas vezes haveria um preconceito de estudar o que esse conhecimento está trazendo para as pessoas. E outra estratégia científica seriam estratégias feministas, no sentido de que a grande maioria dos cientistas, engenheiros e financiadores, eles são homens. Então, eles tenderiam a escolher temas de pesquisa e formas de pesquisar mais relacionadas a temas que interessam aos homens. Então, por exemplo, poderíamos pensar uma doença que afeta mais as mulheres ficaria subestudada, por exemplo, ou então um assunto relacionado, por exemplo, a maternidade, ficaria, seria menos estudado, daria menos prioridade para isso, porque quem está tomando as decisões sobre o que estudar e como estudar seriam homens, em sua maioria. Em um outro artigo, o Hugh Glassing, ele vai estudar como poderiam ser as atitudes dos cientistas em relação a inovações técnico-científicas, ou seja, inovações. O Hugh Glassing chama de técnico-científico, aquela pesquisa em que já não dá mais para diferenciar o que é desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico, porque você cria um aparato tecnológico que te ajuda a analisar melhor a experiência que nós temos do mundo e que com isso você desenvolve mais tecnologia também que te permite dominar a natureza no nosso entorno. Então, faz parte da estratégia materialista. O Hugh Glassing, então, ele vai tentar estudar sobre como são as atitudes do cientista em relação a isso e qual que é o nível, a questão da ética e da responsabilidade do cientista. Então, uma possibilidade é a aceitação, que é quando o conhecimento e a técnica já estão consolidados e aceitar, seria falar assim a tecnologia funciona ou a ciência, a teoria científica é válida para explicar a experiência humana, então, seria a aceitação, seria imparcial, a gente já viu. Ela pode ser também de adotar, porque quando a gente ainda não tem toda a certeza, não tem toda a certeza sobre se funciona ou não, mas olhando em relação às outras alternativas de intervenção na natureza ou de atitudes humanas, parece que essa está sendo a melhor até o momento, mas aí o cientista deve ser sincero, falar assim, olha, parece que essa daqui está sendo a melhor até o momento, mas é importante continuar fazendo pesquisas para aumentar o nível de confiabilidade até chegar na parte da aceitação. para isso, seriam utilidades apenas valores cognitivos para garantir a imparcialidade no julgamento e isso seria muito diferente de endossar, que aí entra a questão da legitimidade, se vale a pena implementar a tecnologia na sociedade. Para isso, entra em jogo já a questão dos valores sociais, mais, ou seja, não estaria mais em relação se a teoria ou a tecnologia funciona ou não, se vale ou não, mas sim se vale a pena implementar na sociedade, ou se em que medida essa inovação técnico-científica vai aumentar o bem-estar humano, ou seja, se torna ético utilizar. que para o Hugh Glass é importante o cientista ele não simplesmente opinar por aceitar ou para adotar, mas ele participar também, opinar pelo endossar ou não da inovação técnico-científica, ou seja, não é simplesmente falar assim é válido ou não é válido, mas o cientista tem um papel importante para participar dessa discussão sobre a aplicação ética da ciência, ele não pode se furtar dessa responsabilidade. Então, como que seria uma atitude responsável para desenvolvimento da ciência? Primeiro, no delineamento da estratégia de pesquisa seria importante a gente pensar nos valores sociais, sim, mas nessa perspectiva de neutralidade, ou seja, como nós podemos escolher as prioridades de pesquisa e o modo de pesquisa de forma a contemplar todos os grupos sociais e melhorar o bem-estar da população de uma maneira geral e também sobre essa ideia de tentar também utilizar o máximo de conhecimento humano disponível, ou seja, não pegar, por exemplo, só um certo aspecto de conhecimento bem especializado em uma certa área, mas tentar ter uma visão geral sobre o objeto de pesquisa que nós estamos pesquisando, inclusive, sobre estratégias científicas que vão além da estratégia materialista que nós vimos, que ela é relevante para a dominação da natureza, mas tem outras estratégias que dão outras perspectivas também. Para a aceitação da teoria, o Hugo Lessen propõe manter a questão de usar só os valores cognitivos para manter a imparcialidade e a credibilidade na ciência e para a publicação dos resultados, incluir não só se aceita a nossa teoria, mas também as reflexões sobre as aplicações éticas. Tudo bem, Fê falou a produção, a metodologia, os resultados, mas no final também incluir na hora de publicar um artigo, por exemplo, a consideração sobre as questões éticas relacionadas a essa tecnologia, ou seja, quais reflexões que o cientista também amadureceu das suas reflexões ao longo do processo de pesquisa. e também mostrar quais são os limites epistêmicos, os limites do conhecimento e as necessidades de novas pesquisas, para ver as questões de incerteza, para avaliar também quais são os impactos dessa tecnologia na questão ética da legitimidade também, ou que outras esferas de conhecimento humano seriam necessárias para conseguir ter uma visão mais geral sobre o objeto de pesquisa também. Então, essa responsabilidade seria tanto para os cientistas quanto também para os financiadores, seja o governo, a iniciativa privada, ou qualquer outra forma de financiamento, mas que eles precisam ser responsabilizados para conseguir seguir, desenvolver uma ciência que traga bem-estar para todas as pessoas, que é contra os objetivos da ciência. E uma observação que o Glesser faz é que o patenteamento e o sigilo industrial estariam reduzindo a neutralidade. Por quê? Porque estaria dificultando que outros grupos sociais tenham acesso a uma inovação científica, uma inovação tecnológica que poderia aumentar o bem-estar social desse grupo, mas eles não têm acesso porque está patenteado, porque muitas vezes esses grupos não têm dinheiro para pagar a porcentagem de lucros fortes, autorização relacionada à patente. Então, isso estaria dificultando que a ciência atingisse esse ideal de neutralidade. outro aspecto que o Glesser acha que é muito importante como estratégia de pesquisa para pensar na legitimidade da aplicação de uma tecnologia, o que eles chamam de avaliação de risco, mas que também outros autores chamam de avaliação de impacto, avaliação tecnológica, avaliação de impacto tecnológico também, tem outros nomes dependendo de outros meios que a gente olha. E, primeiro, antes da pesquisa, você conseguiu estar desenvolvendo, fazendo um desenvolvimento tecnológico, aí antes de fazer a pesquisa de risco, você tem que pensar assim, quais são os riscos identificados? Aí seriam valores cognitivos, pensar assim, as redes de causalidade, que a introdução, a aplicação dessa tecnologia poderia causar na sociedade. Depois, tem uma gama ampla de risco, mas você vai escolher alguns prioritários para você estudar, para fazer avaliação de risco. Por exemplo, algo que é um risco que não é tão forte assim, que não vai impactar tanto a sociedade, às vezes você pode dar menos prioridade para estudar. E como vai ser estudado também, você tem várias opções de fazer avaliação de risco, e aí você vai ter que escolher como estudar também. Depois que você fez o estudo de risco, você faz essa avaliação do modelo de risco, que aí funciona como se fosse um experimento científico, ele deve ser imparcial, o julgamento, para falar assim, qual que é o grau de risco que foi identificado. Se você quiser ter credibilidade para avaliação de risco, ele não deveria ser influenciado, o resultado da sua avaliação de risco pelos valores sociais do cientista ou de outros grupos sociais. E depois vem novamente os valores sociais para falar assim, qual que é o nível de risco tolerável para a sociedade? Alto risco ou baixo risco? Isso já não seria valores cognitivos, isso já dependeria do que é, qual o risco que a sociedade está aceitando correr para aceitar essa tecnologia? E também sobre essa questão, o que você pode aconselhar as pessoas a fazerem dada essa situação de risco? Não implementar tecnologia ou implementar com certos cuidados? Ou então fazer mais pesquisa? Então, esse conselho sobre o que fazer, ele também seria baseado em valores sociais. que aí ele vai depender do que um grupo considera importante ou o que um grupo considera menos importante e os próprios valores sociais do cientista também, dentro desse debate. Então, agora eu vou trazer um pouquinho mais sobre avaliação tecnológica ou de risco, mas de outros autores diferentes do Google Glass, mas para complementar, para dar uma ideia mais aplicada para você sobre como que faz esse tipo de avaliação. Então, primeiro, nós fazemos a identificação de impactos. Esses impactos podem ser muito amplos, pode ser ambiental, psicológico, institucional, político, de estabilidade política, sociais, tecnológicos, legais, econômicos, se está dando prejuízo ou lucro, aumentando o crescimento econômico. Então, vem a análise dos impactos. Para isso, a gente tem que pensar assim, probabilidade de algo dar errado, probabilidade de um impacto dar certo ocorrer ou não, às vezes a gente não consegue prever certinho, mas a gente consegue pensar no nível de probabilidade de ocorrer e em que frequência aconteceria, tipo, duas vezes por ano, três vezes por ano, cinco vezes, ou, por exemplo, de cem pessoas, em quantas delas ocorreriam impacto. A questão do tempo de difusão, seria assim, como que gradualmente essa tecnologia seria adotada pela sociedade, primeiro por um, depois por outro, até se difundir na sociedade. quais seriam grupos afetados, por exemplo, se seria adotada só por um grupo e não por outro, que respostas esses grupos poderiam dar, caso ocorra um impacto, e também qual que é a magnitude do impacto, um impacto forte, fraco, e existem diversos métodos para fazer avaliação tecnológica, pode ser uma simulação, um modelo, um matemático, estatístico, pode ser uma sondagem de opinião, perguntar para as pessoas o que eles acham que aconteceriam, e essa opinião pode ser tanto especializada quanto pode ser geral da sociedade, e também pode ser feita uma análise de custo-benefício, por exemplo, o que as pessoas vão ganhar e o que as pessoas vão perder, o impacto poderia ser positivo e negativo, ter impactos positivos e impactos negativos, como fica o somatório desses benefícios e prejuízos? Então, se faz a valoração do impacto, para isso a gente estaria assim, quão aceitável esse impacto, ele não é só econômico, pode ser econômico em termos monetários, mas também pode envolver outros valores da sociedade, valores éticos, por exemplo, valores legais, se é legalmente aceitável ou não, também, e comparações com as preferências dos padrões sociais ou naturais, ou seja, comparado com o que as pessoas estão acostumadas ou o que as pessoas aceitam rotineiramente, qual que é a diferença em relação ao impacto dessa tecnologia? Porque se você não tiver uma base de comparação, às vezes é difícil de você estimar o impacto. A mesma coisa em relação às questões naturais, como, por exemplo, que é certo parâmetro físico ou químico em um rio ao longo do tempo, e aí, como que isso vai alterar com o impacto do estabelecimento dessa nova tecnologia? E, por fim, nós temos a análise de gestão, ou seja, depois da identificação da análise, da valoração, quais que seriam os conselhos para que possa-se tomar a decisão que vai adotar ou não? Muitas vezes, essa decisão não está nas mãos do cientista, ela pode estar na mão do governo, pode estar na mão de uma empresa, pode estar, por exemplo, nas mãos das pessoas que vão comprar e que vão aplicar essa tecnologia dos usuários, mas qual que é o assessoramento que o cientista pode dar para eles? Por exemplo, explicando quais são os impactos positivos, quais são os impactos negativos, explicando as implicações éticas, para que a tomada de decisão pode ser o máximo informado possível. Então, vamos pensar em um caso aplicado, por exemplo, vamos supor que antes de existir televisão, acabaram de inventar a televisão, e aí nós vamos pensar assim, ok, será que vale a pena as pessoas comprarem televisão e colocarem a televisão nas suas casas? Vamos pensar assim, qual que é o impacto que a televisão poderia ter em uma comunidade que nunca teve acesso à televisão antes, né? O que será que vai acontecer na vida dessas pessoas? Então, eu vou sugerir agora você pausar o vídeo um pouquinho, fazer algumas anotações suas, o que você acha que aconteceria nessa comunidade, tá? E aí depois a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? 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 Bom, então, já pausou o vídeo, já peço as anotações, então podemos seguir adiante, né? Então, foi feito esse impacto, né? Primeira vez que foi introduzida a televisão, que ia ser introduzida a televisão lá nos Estados Unidos, foi feito um estudo, né, de quais seriam os potenciais impactos, e foi, foi, e aí foi mais ou menos assim, é, primeiro, seria uma nova fonte de entretenimento e diversões nos lares, então as pessoas seriam tentadas, né, a comprar, seria assim, olha que interessante televisão, né, vamos lá, e aí as pessoas colocaram a televisão e ficariam em casa, né, assistindo, uma boa, algumas horas, né, por dia, como mais, ficando mais tempo em casa? As pessoas iriam menos em cafés e bares e outras, né, outros lugares onde elas encontravam os amigos ou iriam jogar futebol no campinho do bairro, por exemplo, né? E, então, os residentes de uma comunidade já não vão se encontrar com tanta frequência e as pessoas não dependeriam tanto, né, dos vizinhos para o seu tempo de lazer, antes, né, de ter televisão, meio que dependiam de se encontrar para conseguir ter o tempo de lazer, agora a pessoa tem a autonomia, né, de ter lazer por si mesma, né? E aí, com isso, um dos possíveis impactos é que a comunidade começa a ser estranha entre si, as pessoas começam a conviver menos, conhecer menos umas das outras, né, ter menos relações sociais umas com as outras e com isso teria mais dificuldade para tratar os problemas comuns, né, relações entre vizinhos, projetos comunitários, um problema que afeta a comunidade e também, por outro lado, as pessoas também passariam a sentir mais solidão e ficariam mais sozinhas, teriam menos relações sociais, começaram a sentir mais solitárias. E como que elas lidariam com isso? Então, como elas estariam mais isoladas nos vizinhos, as famílias começariam a depender mais de quem mora dentro da mesma casa, né, que às vezes assiste televisão junto, né, por exemplo, e comenta sobre estar assistindo na televisão. Então, para atender as suas necessidades psicológicas, de não se sentir solitárias, as pessoas dependeriam mais dos familiares, porque teriam menos opções, né, por exemplo, de sair da casa e conviver com outras pessoas. E aí, com essa forte demanda, né, dos relacionamentos dentro da família, ficariam mais fortes nessas demandas, nem sempre iria se cumprir as expectativas e aí, como aumentariam, né, os índices de separação e de divórcio nessas comunidades, e isso, assim, foi algo, né, que depois que eles implantaram nas primeiras comunidades, eles foram monitorando para ver se era realmente isso que acontece, né, e eles meio que chegaram na conclusão de que esses impactos, né, estariam realmente acontecendo quando se implanta, né, a televisão começa a ser adotada dentro de uma comunidade. Só para vocês verem, né, como que às vezes uma rede de causalidade de uma avaliação de impacto tecnológico e de risco, ela pode ser bem ampla e com encadeamento causal, né, longo, que às vezes pode chegar em coisas que inicialmente nós nem imaginávamos, né, que chegaria, mas é importante ela ser o mais ampla possível ou o mais completa possível. Existem algumas polêmicas na metodologia de avaliação tecnológica. Primeiro, a questão do princípio da utilidade, que muitas metodologias elas avaliam, né, se está maximizando o bem-estar para a comunidade como um todo, só que se, o problema é que às vezes se está melhorando em média a qualidade de vida para a sociedade, mas pode ser que viole, né, tanto as questões de equidade ou de justiça, por exemplo, certas minorias podem estar diminuindo o seu bem-estar, embora em geral está melhorando para todo mundo, uma nova mudança tecnológica que vai mudar a sociedade também, a forma como as pessoas se comportam, ela pode estar causando um prejuízo para algumas minorias, né, que não, por exemplo, conseguem acessar essa tecnologia, que vão se sentir excluídas, por exemplo, né, uma pessoa, por exemplo, com problemas de visão, ela pode não ter tanto acesso à televisão, por exemplo, né, uma pessoa surda, por exemplo, né, e aí ela vai ter menos acesso à informação, por exemplo, se todo mundo estiver como única fonte de informação à televisão, né. Outra questão é a violação intergeracional de igualdade de direitos, porque normalmente as decisões, as discussões, elas são feitas, por exemplo, entre os adultos, né, as crianças não são envolvidas, então, por exemplo, se o bem-estar dos adultos, né, seria mais considerado do que o mundo onde essas crianças vão viver quando elas se tornarem adultos e os adultos já tiverem morridos, ou mesmo as gerações futuras, né, os futuros, netos, os netos, os filhos, os filhos, né, como será que um desenvolvimento tecnológico vai afetar eles? E eles não estão podendo opinar dentro das discussões, dentro das decisões. e também essa confusão entre o que é normal e o que é moral. Então, as pessoas aceitam, passam assim, ah, isso é normal, então nós vamos aceitar, mas será que isso é correto eticamente? Será que a nossa sociedade é perfeita, né, ou será que nós deveríamos, né, pensar no desenvolvimento tecnológico como uma forma, né, de atingir um bem-estar de um ponto de vista ético melhor do que o que nós temos hoje, né, e não simplesmente aceitar o que nós temos hoje como base para avaliar as tecnologias? E outra questão é se o produtor ser responsável pelo controle dos riscos. Então, muitas vezes, os estudos de avaliação de impacto, eles são feitos por quem está produzindo a tecnologia. O governo fala assim, olha, você pode implantar, mas, por exemplo, você está fazendo, por exemplo, divulgando uma nova espécie de transgênico para a agricultura, para usar o exemplo, né, do Rio Glass. Então, o governo fala assim, então, a empresa que está produzindo transgênico, ela tem que fazer uma avaliação de impacto para provar que não tem, que os riscos são aceitáveis para a sociedade. Só que aí, o que o Rio Glass traz é, será que esse estudo feito pela própria empresa que quer vender o produto, ele é imparcial? Será que a gente pode acreditar nisso? Ou será que a gente não precisaria ter um estudo feito por uma terceira entidade que seria mais crível, mas a gente teria maior credibilidade, né? E também essa questão se a culpa depende de intenção. A empresa fala assim, não, mas não era nossa intenção criar esse impacto, né? Mas, na verdade, existiu risco. Então, você culpa pelo risco e não se se sabia ou não todos os impactos que poderiam ocorrer, por exemplo, né? Dentre as metodologias, né, de risco, existe uma avaliação clássica de tecnologia, aquela que o Rio Glass chama de estratégia, baseada na estratégia materialista, em que ela é feita pelos cientistas, avaliada, né, pelo grupo de pesquisadores, e o foco é em dados e modelagem, ou seja, dados quantitativos que podem ser analisados estatisticamente, matematicamente. e os cientistas, eles vão emitir a sua opinião que seria a mais imparcial possível, né, em relação a essa avaliação, mas ela tem sido criticada como elitista, né, porque ela não envolve uma gama, um grupo social maior que tem outros pontos de vista diferentes. Então, tem sido defendido nas últimas décadas o que se chama avaliação construtiva de tecnologias, onde outros grupos sociais podem participar dos debates sobre avaliação, a ideia de que seja interdisciplinar e inclua estratégias de pesquisa, né, usando o termo do Google Glass, que vão além da estratégia materialista, então inclui, por exemplo, ciências sociais, qualitativas, incluem, né, outras, várias formas de conhecimento e várias formas de abordagem de pesquisa diferente, e que o foco ele está mais na discussão das políticas públicas para a tecnologia, então, em vez de simplesmente fazer um estudo, por exemplo, dentro da empresa, né, sobre o que vai acontecer ou não, na verdade, essa discussão, ela deve ser feita antes do, da decisão, por exemplo, de um governo de investir recursos para uma determinada linha de pesquisa, então, é, a ideia, né, é pensar assim, o que o governo deve fazer, ele deve restringir certo tipo de pesquisa legalmente, ou deve direcionar recursos de pesquisa para pesquisa de uma certa forma, essa pesquisa, quanto desse investimento deve ser, por exemplo, investido em avaliação de risco, por exemplo, também, não ficar só no desenvolvimento tecnológico, né, e isso sempre envolvendo a sociedade, os grupos interessados, né, como um todo. E agora, eu vou propor para vocês fazerem uma nova atividade, essa eu não vou comentar, eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês descreverem como poderia ser uma estratégia de investigação científica sobre os riscos e o impacto de novos agrotóxicos, né, então, o que que precisaria ser feito, como que poderia ser feita essa avaliação, como que ela poderia ser julgada, o que que, o que que os cientistas deveriam fazer, né, e da sociedade, o governo, as empresas, né, como um todo, articulada nessa estratégia de investigação científica. E aí, eu vou pedir para vocês utilizarem, né, os termos e as reflexões que nós fizemos ao longo, né, dessa aula, certo? Então, eu vou pedir para vocês pausarem de novo a aula, fazerem, né, suas anotações, escreverem o que que vocês consideram, né, relevante em relação a essa pergunta antes de nós passarmos adiante, tá certo? Bom, então, eu creio que isso já deve ter terminado. Então, vamos, para nós fecharmos a nossa aula, como que o Hugh Glass pensa que a ciência poderia contribuir melhor para o bem-estar humano? Primeiro, garantir a pluralidade de estratégias de pesquisa e a ideia da ciência, né, é expandir, ter uma visão cada vez mais ampliada sobre a experiência humana. Então, nós temos que investir em formas diferentes de investigar que vão dar visões diferenciadas para nós. Articulação entre estratégias disciplinares, materiais e sociais. Então, por exemplo, não pesquisar aspectos tanto biotecnológicos, ecológicos e econômicos das sementes, não pensar só simplesmente no aspecto de biotecnologia, né, mas pensar, por exemplo, na relação dessas sementes dentro de um, com os demais seres vivos, como que isso vai influenciar as questões das relações econômicas relacionadas à compra e venda dessas sementes. Ou seja, ter uma visão maior, né, as estratégias de investigação sobre essa diversidade de concepções de bem-estar pelas ciências sociais. Então, o que que causa bem-estar humano, né? Então, é importante refletir sobre isso, entender melhor, o que que... Já que a gente, a ciência, quer gerar o bem... aumentar o bem-estar para a sociedade, o que que é o bem-estar para a sociedade? É importante também ter uma visão ampliada do qual que é o objetivo, né, da ciência. Essas discussão e decisão democrática sobre as prioridades de estratégia de investigação, o que que vai ser investigado, como que vai ser investigado. Então, tem que ter uma solidariedade, precisa de solidariedade para envolver, inclusive, os grupos marginalizados que normalmente não participam dessas discussões, dessas decisões. Precisa-se investir mais em avaliação de risco e comparação de alternativas para conseguir opinar melhor sobre a legitimidade, endossar ou não, né, a legitimidade de aplicação de tecnologias e também, né, de escolha de onde vai ser investido para desenvolver as tecnologias. Qual que tem melhor, que dentro, né, dos conhecimentos já existentes causaria menos riscos para a sociedade, então, né, valeria a pena investir mais nessa alternativa. E a ideia dos projetos de extensão, né, universitária, que é de levar a ciência para quem precisa. E assim, a gente aumentar o que que seria a neutralidade da ciência, ou seja, aumentar o bem-estar humano, levando, né, o conhecimento e também as tecnologias para grupos que ainda não têm acesso a ele e que poderiam, com isso, melhorar o seu bem-estar. Então, esse era o tempo, os assuntos que eu queria tratar com vocês hoje. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo e nós vamos nos ver nos próximos momentos do nosso curso. Muito obrigado, então. Até mais. Tchau.